T.B.T. Carol Muguerck, a musa do forró Pra você se apaixonar Melhor assim, cada um vai pro seu lado Estadisfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado Não tô afim de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vou ser inútil dizer que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração Vou ser inútil dizer que eu proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saia Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Baby, eu juro te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saia Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais A musa do forró Vem comigo assim, ó Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vou ser inútil dizer que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração Vou ser inútil dizer que eu proibido a você Não vou te dar meu perdão, não Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saia Sonhos feridos não curam, não saia É melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saia Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Porro são das antigas Forro são das antigas Forro são das antigas A CIDADE NO BRASIL